Diário de Santa Faustina, parágrafo 1057 Jesus me fez conhecer e pressentir essa graça Hoje, porém, ele a concedeu a mim Eu não ousaria nem sonhar com essa graça O meu coração encontra-se como que em contínuo êxtase Embora exteriormente nada me perturbe na convivência com o próximo E na solução de diversos assuntos Nada pode interromper o meu êxtase E ninguém consegue adivinhá-lo Visto que lhe pedi que se dignasse defender-me do olhar humano E com essa graça invadiu a minha alma Todo num mar de luz do conhecimento de Deus e de mim mesma Fico toda dominada pelo espanto E levada com que há um novo êxtase por Deus Se ter dignado abaixar-se a mim Tão pequeninha Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Jesus, eu confio em Vós Deus, eu confio em Vós